Ficamos o programa de hoje com o fato desafortunado que aconteceu o acidente que sofreu a filha de Titi Fernandes e que lamentablemente morreu em ele. Este é o informe que fez a televisão brasileira. Ela estava com a blusa da Argentina, a camisa da Argentina, a boina da Argentina e com a camisa da FIFA azul, a blusa de frio. Ao lado tinha uma bandeira com algumas assinaturas e aparentemente parece ser de algum jogador, alguma coisa assim. Estava doblou virada com a parte traseira aberta e ela deitada de bruxo logo em cima. No meio das ferragens, os policiais encontraram a placa de um outro veículo que foi localizado em um posto de combustível a pouco mais de um quilômetro do acidente. As duas pessoas que estavam no carro tentaram fugir, mas foram presas em flagrante. Na delegacia, o motorista de 21 anos, que é de São Paulo, negou que teria batido no carro dos jornalistas argentinos. Quando os policiais chegaram, eles tentaram se esconder, mas os policiais, diante do comportamento deles, conseguiu abordá-los e, em vistoria no veículo, viu que existia sinais de que eles teriam, sim, se envolvido naquele acidente. Ela foi encontrada próxima ao local do acidente, mas não estava no interior do veículo. E aí, em conversa com os policiais rodoviários, tudo indica que ela estava sem cinto de segurança. Os outros dois jornalistas que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram liberados agora há pouco do hospital de Betim. O motorista do carro será levado ainda essa noite para o presídio de Oliveira. Ele vai responder por vários crimes, entre eles omissão de socorro e homicídio culposo. Marcelo Benedetto, o querido amigo e periodista de Tití Fernández, hablou em comunicación telefónica sobre este terrible hecho. O escuchamos. Está no hotel onde estou agora, no hotel de Belo Horizonte, porque ele havia viajado no avião ayer. E, obviamente, houve noite aqui, e, bom, os chicos que viajavam lhe disseram na noite. E eu, por exemplo, cheguei hace uma hora, que havia ido na auto também, porque nos havíamos quedado por distintas circunstâncias laborais. E, bueno, que se enterou aqui no hotel, se nos comunicaron, não sei que as autoridades, onde ele trabalha, tanto de jornalismo como de futebol, para todos eles foram contando tudo. Eu vou falar com os chicos, e o levou um louco que passou por detrás, que ia, o vieron de alta velocidade, e o levou literalmente por delante, pero de lleno, e, obviamente, esse impacto, e o tirou por um barranco de seis metros, e tudo o depois conhecido. Tenho entendido que estão detenidos. Sim, assim é. A Embaix da Argentina, na verdade, está posta à disposição, me contaron, me contou Tití. E, bueno, o importante é que ele está com, ele está contendo, esperando por sua mulher, e por toda sua família, que seja chamada por teléfono, e, digamos, todas essas coisas que estão passando, que, na verdade, por mais que ele digam 200 milhões de palavras, é muito difícil. Forças à família, por suposto, e a todos os seres queridos que, neste momento, estão velando a Maria Soledad Fernandes, em um sepelho de la calle Núñez.